A ciência corintiana. Incontáveis títulos, muitas histórias e a mais absoluta tranquilidade. Hoje a gente tem a oportunidade de conversar com o Danilo, provavelmente um dos cinco caras mais sossegados do futebol brasileiro. É isso, Danilo? Será? Não sei se eu estou, mas eu sou um cara bem sossegado e bem tranquilo e procuro ser assim sempre, dentro e fora de campo também. Ser calmo faz o Danilo estar pronto para qualquer momento. A decisão não pesa, a calma nos grandes jogos diminui a margem de erro. O Tite mesmo fala que tem que ter a cabeça boa, que comanda a cabeça, então quanto mais tranquilo você estiver, você vai estar mais focado no jogo, mais preparado, porque um lance pode decidir o jogo. Então, às vezes, o jogador está ali, briga, reclama, e a bola chega na hora decisiva e acaba perdendo. Então, talvez até o político está bravo, está nervoso, então acho que a tranquilidade nessa hora faz diferença. Sempre calmo e à disposição. Danilo é o homem de ferro do Corinthians. Quando foi a última vez que você se machucou? Ixi, graças a Deus eu nem lembro, hein? Nem lembro. Então, ano passado mesmo, se eu não me engano, eu fiquei fora de um ou dois treinos, um ano todo, né? Então, você... Mas é uma dorzinha, não é uma lesão, não é nada, né? Ah, então eu sempre tive problema de tendinite nos tendões, de aquiles, tendão do joelho. 320 jogos com a camisa do clube. Danilo aprendeu a amar o Corinthians, tanto que fez questão de ficar, mesmo com várias propostas de grandes times, e não existia a garantia de ser titular. Ainda assim, ele ficou. Houve a opção, acho que eu estou num grande clube, me sinto em casa aqui, a camisa Corinthians, o clube. Então, procurei ficar. E onde eu joguei, até hoje eu cumpri meus contratos, se não sair no meio do ano, que eu acho que não é legal também. Danilo gosta de respeito, não rompe contratos, e quando foi chamado para despedida de... Cada um tem uma opinião, eu tenho a minha, e achei melhor no... Danilo é um jogador à moda antiga, sempre dedicado e pronto para ajudar. Duro, é convencer o patrocinador de chuteiras. Danilo é a favor da tradição, gosta de chuteiras... pretas. Eu, para mim, eu prefiro chuteiras pretas. Pois é, é mais fácil, né? É mais discreto, mais discreto. Por quanto menos eu chamar a atenção, é melhor. Danilo não gosta de aparecer, embora sempre esteja nos quadros que eternizam times campeões. Às vezes, para os jogadores mais novos aí, às vezes eu pego no pé e falo, ó, tem que ser campeão. Se você passar aqui... Ficar um ano e não ganhou nada, é mais um jogador que passa no clube, ninguém vai nem lembrar. Você é campeão, não. Campeão, você ganhou, sua foto vai estar ali, não tem como apagar. É a história que fica marcada. Então, o jogador tem que ter essa gana de vencer, porque o que fica marcado são os títulos.